Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com todos os seus. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta, comente e compartilhe do vídeo para que o bom perfume de Jesus Cristo de Nazaré se espalhe por esse planeta. Você já ouviu falar da parábola do filho pródigo? O contexto da parábola do filho pródigo é que Jesus estava em um determinado lugar e se chegaram a ele os publicanos e pecadores para ouvir. Sempre os publicanos e os pecadores, as prostitutas, os bêbados estão dispostos a ouvir a palavra. Mas vieram também os fariseus e os escribas, os religiosos, judeus e murmuravam dizendo, este recebe pecadores para ouvir. E tem mais, come com eles. E aí Jesus começa a falar parábolas para ele e ele fala da parábola da ovelha perdida e das drácanas perdidas. E logo em seguida no capítulo 15 de Lucas, versículo 11, a partir do versículo 11 ele começa a dizer esta parábola, parábola do filho pródigo, disse Jesus Um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte da herança que me pertence E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua E ali desperdiçou a sua fazenda Vivendo dissolutamente E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome Começou a passar a padecer necessidades E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade O qual mandou para os campos apacentar os porcos E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam E ninguém lhe dava nada E caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai Tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome Levantar-me aí, irei ter com meu pai E diz-lhe aí, pai, pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se Foi para o seu pai E quando ainda estava louco E viu seu pai E se moveu de íntima compaixão E correndo lançou-se-lhe ao pescoço E o beijou E o filho disse Pai, pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei de pressa a melhor roupa E vestí-lhe-o Ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés E trazei o bezerro servado Matai-o e comamos E alegramo-nos Porque este meu filho estava morto E reviveu Tinha se perdido e foi achado E começaram a alegrar-se E o seu filho mais velho estava no campo Quando veio, chegou perto da casa Ouviu a música e as danças E chamando um dos servos Perguntou-lhe o que era aquilo E ele lhe disse Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro servado Porque o recebeu são e salvo Mas ele indignou-se E não queria entrar E saindo o pai estava com ele Mas ele Respondendo Respondendo ele Disse ao pai Eis que eu te siva tantos anos Sem nunca transgredir o teu mandamento E nunca me deste Um cabrito para alegrar-me com meus amigos Vindo porém este teu filho Que desperdiçou a tua fazenda Com essa meretrizes Mataste-lhe o bezerro servado E ele lhe disse Filho Tu sempre estás comigo Todas as minhas coisas são tuas Mas era justo Alegrar-me-nos e regojar-me-nos Por este teu irmão Porque este teu irmão Estava morto e reviveu Tinha-se perdido E foi achado Essa é a parábola Do filho pródigo Onde Jesus faz uma comparação Com dois tipos de pessoa De pessoas Não é? Um Declaradamente pecador Que é esse filho novo Mais novo Que vai-se embora com a herança Não é? Não espera nem o pai morrer Mas ele pega a sua herança E gasta o seu dinheiro Sabe? E vai e desperdiça com as prostitutas Com a vida mundana Mas quando ele cai em si Que volta pra casa O pai De longe o veio E já corre pra ele O abraço e o beijo E Jesus conta isso Pra aqueles homens Mostrando o quanto o pai Nos ama A todos A todos O quanto o pai O pai nos ama Porque aqui É dois tipos de coração Um que quer O mundo Quer satisfazer As vontades Da carne Quer satisfazer As vontades Do desejo Do corpo Do mundo Esse que desperdiça O dinheiro Da herança Porque a herança A gente só recebe Quando o pai morre Mas ele antes Do pai morrer Já olha Me deu o que é meu Logo Eu não estou afim De esperar a sua morte não Sabe? Mas esse outro Que fica cuidando Dos negócios do pai Está indignado Porque se acha melhor Do que o outro E mesmo o pai insistindo Pra ele entrar na festa Ele não consegue Porque ele não consegue Entender a graça Do pai A graça de Deus Sabe? É essa que Mesmo os que vão Pra esbórnia Os que estão perdidos Longe de Deus Que não conseguem Viver a vida abundante Que Deus promete Que não tem paz Sabe? Esse jovem rico Tinha tudo Que é outra Outro encontro Que Jesus tem É com aquele jovem rico Que chega pra Jesus E diz Bom mestre Que farei Sabe? Para herder a vida eterna E Jesus disse Não me chames bom Só um bom que é Deus Você conhece os mandamentos Faz e tudo Não é? Vai dar tudo certo Não matarás Não roubarás Não dirás Falsos testemunhos E ele vai alencando Os mandamentos Da lei Pra aquele jovem rico Sabe? E o jovem Muito convicto de si Diz assim Mestre Eu tenho feito Tudo isso aí Não é? Tudo isso eu tenho feito Desde a minha meninice E Jesus disse pra ele Rapaz Falta só uma coisa Você fazer Vendo o que você tem Dá aos pobres Dá tudo aos pobres E vem e segue Me traz um tesouro No céu E esse homem Ficou entristecido E saiu Triste Porque Ele tinha Muitas riquezas Muitas possas E não queria se desfazer Porque elas já tinham Se apegado Ao seu Coração Não é? Esse homem Ele fazia tudo certinho Era um religioso Ele jejuava Não é? Ele era aquele homem Consagrado Não é? Ele gostava De mostrar aos outros Que era Esse religioso Ele não se desviava Nem pra esquerda Nem pra direita Ele achava Que Deus Estava de olho Em qualquer erro dele Pronto pra condenar Porque é assim Que a maioria pensa Deus está de olho Se eu não fizer tudo correto Aí vai ficar feito Do meu lado Deus vai me danar E coisa e tal Se eu fraquejar Não terei Não é? A salvação Não terei perdão E aí ele começa A pensar naquele versículo Se Se ele retroceder A minha alma Não tem prazer nele Se eu não for A igreja Se eu não fizer O que O pastor O padre O bispo Sei lá o que Se eu não fizer O que ele disser Se eu não der Meu dízimo Sabe? Deus vai me cobrar Deus vai me 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 Então essas pessoas São infelizes Você sabe Eles são Julgadores Não é? Eles Vivem dessa forma Jesus diz As prostitutas Os bêbados Os pecadores Vão entrar Vão entrar na frente De vocês no céu Porque eu vou lhe falar Meu irmão Minha irmã Jesus é que faz A diferença Em nossa vida Sabe? Os fariseus Perguntaram a Jesus Olha É permitido ao homem Abandonar a sua mulher E se divorciar dela E Jesus disse Rapaz No começo Não foi assim Deus não fez assim Deus fez Para que tudo desse certo Em outro momento A criança Não tinha vez Ali naquele universo Daquela época Nesse mundo E Jesus Ele então Impedindo Aquela gurizada Que estava querendo Chegar perto de Jesus Jesus disse Deixe Não Não importunem As crianças Deixai Vir a mim As criancinhas Porque qualquer um Que não receberam A criança Delas É o reino Dos céus E qualquer um Que não receberam A criança Assim Como um desses Pequeninos Meus discípulos É Não Herdará o reino Dos céus Portanto Jesus junta Aquele mundo De criança E começa a conversar E alisar O caber A cabeça deles E se alegrar Com eles Esse jovem Ele vem Correndo Para Jesus Sabe Esse jovem Rico Pense Proxa E diz Bom mestre Ele sabia Que Jesus Era uma referência Ele estava vendo As coisas Que Jesus Fazia E as coisas Que Jesus Dizia Bom mestre O que farei Para servir Melhor a Deus Não é Ele tinha um vazio No seu coração Ele viu em Jesus Alguém Que estava Na presença De Deus O tempo inteiro Ele viu Que Jesus Estava o tempo todo Na presença De Deus Deus Quer que você Seja Um exemplo Da graça De Deus Jesus Não julgou Ninguém Jesus Não julga Nem aquela mulher Samaritana Que já tinha Cinco maridos Porque Jesus Veio ensinar O evangelho Aos pecadores Ele disse Ele disse Que do reino Dos céus São O evangelho Para os pobres De espírito Esses que sabem Que precisam aprender E a salvação É unicamente Pela graça Não é Por mérito Porque Ninguém Tem mérito Nisso Ninguém Tem mérito Nem o pecador Convicto Nem o religioso Nenhum deles Tem mérito Mas a graça Não julga ninguém Deus cuida De você Deus cuida Em te perdoar Deus Tem compaixão De ti Nunca te abandonará Se a sua fé Estiver firmada Em Jesus Cristo Você lembra Que o primeiro homem Que entrou nos céus Abraçado com Jesus Foi um criminoso Convicto E condenado Naquela cruz Um Dizia Olha Se tu és alguma coisa Salva nós E a ti mesmo E o outro Dizia Rapaz Você ainda não tem Nem Temor De Deus Nós estamos aqui Porque nós merecemos Mas este homem Nenhum mal fez E olhando Para Jesus Diz Jesus Lembra-te De mim Tem pelo menos Uma lembrança De mim Quando entrar No teu reino E Jesus Diz para aquele homem Eu te digo Que hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Todos nós Estávamos Condenados Mas Jesus É o nosso Advogado Ele se entregou Em nosso lugar É isso Que traz A salvação Essa convicção Sabe Colocar a fé Em Jesus Que morreu Por nós Naquela cruz E três dias Depois ressuscitou Dos mortos Jesus É meu único Salvador E é pela fé E não por obras A salvação A salvação É por fé É pela graça E não por obras Obras Nenhuma Se você colocar A fé em Jesus Deus vai te aceitar Sabe O que ocupa O teu coração Seja essa fé Em Jesus Cristo Há um mandamento Que dizia Meu Senhor Teu Deus De todo teu coração De toda tua alma E de todas As suas Forças Jesus Venceu a morte E se eu Trazer em mim A minha própria cruz Não é Venha após mim Siga-me Ande Traga a sua própria cruz Sabe É E vem Siga-me E traz vida É isso que Jesus diz A minha cruz A cruz de Jesus Diz Jesus Foi por você Para te perdoar Dos teus pecados Para te lavar Dos teus pecados Não há nada Que você faça Ou deixe de fazer Que Deus Para que Deus te abandone Ou para que Deus Te ame mais Né E Jesus De Nazaré Chega a dizer assim Olha Sem mim Nada Podeis fazer Essa é a palavra De Deus Para você hoje Que a paz De Deus Ocupe o seu coração Que a graça De Deus Seja O farol O norte Da sua vida Para que você Caminhe Na verdade Jesus Diz Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém Vem ao pai Se não for Por meio De mim Em nome De Jesus Um beijo No seu coração Amém 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 Amém